Mas o torcedor flamenguista, pelo menos boa parte dele, já entendeu que o Maracanã, só o Flamengo com o Maracanã, não dá. Ou seja, o Flamengo tem no seu estádio somente o Maracanã. Já percebeu mais uma vez esse assunto vem à tona. Por quê? Por conta disso. Se você tem um estádio que não é oficialmente seu, por exemplo, a Conceição está no Flamengo Fluminense, ou seja, o Flamengo Fluminense pode usar ele. Mas existe outros dois, como não é único, exclusivo do Flamengo, existe outros dois times que tradicionalmente utilizam o estádio. E, por exemplo, o Vasco agora pediu e o juiz concedeu. O que eu até comentei no grupo foi o seguinte, do que adianta você ter um contrato que qualquer juiz pode anular ele e não passar por cima? Vai, você. Mas o problema é, o estádio não é nenhum de ninguém, o estádio é do governo. Esse é do governo e tradicionalmente do Vasco também, do Fluminense também. Eles vão querer brigar. Há um outro problema, Matheus, nessa concessão. Quando você se aventura numa concessão desta natureza, ela não pode ser tão curta no tempo. Porque senão o investimento que você fizer para as benfeitorias não se paga. Então, essa concessão de Flamengo e time da Laranjeiras tem sido curta. Aí, renova por mais seis, por mais um ano. É como se a coisa fosse arranjada. Isso é do governo que está aí, entendeu? Isso é culpa do governo, porque o governo não consegue fazer uma promessa a longo prazo. Porque no Rio de Janeiro, vocês que moram aí... Mas iam. Tanto que a concessão nova seria por 35 anos. E aí sim. Você teria muito tempo para investir. Sim, mas aí vai o problema... Aqueles outros problemas. Os outros vão querer... O Rio de Janeiro é um estado político, né? Todo mundo vai querer bater. Não. Tem o do Fluminense, o do Vasco, vai querer. E aí fica assim. Agora, o que eu acho que o Flamengo poderia pensar é o seguinte. Já falei isso, defini isso da outra vez. Eu falei, olha... O Maracanã é a casa do Flamengo? Eu estou na minha casa... É a minha casa onde eu estou agora. Mas não é minha. No contrato, eu não estou no registro lá. Não está registrado o meu nome. Mas eu estou morando. É a minha casa. O Flamengo... O Maracanã é a casa do Flamengo. Historicamente. E concordo e acho, sim, que sem o Flamengo, o Maracanã morre. Sem o Flamengo, o Maracanã vai virar o que virou nos últimos anos. Quando a gente não jogou lá. Jogado. Vários problemas e tudo mais. Agora, não é só do Flamengo. A gente aqui conversou brevemente sobre o assunto esses dias. E todo mundo concordou que o quê, cara? Se o Flamengo tivesse o estádio, o Fluminense tivesse o estádio dele. Porque querendo ou não, se todo mundo decidir jogar no Maracanã, um vai jogar no domingo, outro na terça ou na quinta, ou na quarta ou na quinta, sábado ou domingo, o gramado vai para o saco. Por que não fazer... Cada um faz o problema. O Flamengo, o Fluminense, o seu, um pequeno estádio. O Flamengo, sei lá, monta o seu projeto e faz o seu. E o Maracanã somente para esses grandes jogos. E transforma o Maracanã numa raridade, num algo especial. Torna o Maracanã o que é o Wembley na Inglaterra. Isso, a gente falou isso, né? E recebe jogos da seleção da Inglaterra, jogos de uma final de uma Copa Europeia, recebe o jogo da final da Copa da Inglaterra e os playoffs das divisões inferiores, que para esses times pequenos é um acontecimento. A torcida lota o estádio, porque o Wembley abre tão pouco, que é sempre uma alegria você ir lá. E para os times pequenos é uma festa, é um negócio inesquecível. Muitos jogadores sonham em um dia poder jogar uma partida no Wembley.